Fala, galera do Omilt! Qual o segredo do Google para ficar no topo por tanto tempo e continuar sendo uma marca admirada e querida no mundo digital? Hoje eu estou aqui com o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, que vai comentar sobre isso tudo e muito mais assuntos. Fala, Fábio, como é que você está? Fala, Paródia. Beleza, cara? Tudo bem? Prazer até aqui. Obrigado pelo teu tempo. Antes de tudo, pessoal, queria só convidar quem gosta de inovação em tecnologia assinar aqui o canal, marcar aí o sininho, dar um like. Toda semana tem vídeo novo, tá? Fábio, o Google é tão emblemático que minha filha, com dois anos, ela pegava o meu celular e falava assim, ok, Google, mostrar bichinhos. Tá? Com dois anos. Agora, com sete, quando ela está com dúvida de qual é a sequência do Avengers, de um filme ou do outro, ela fala assim, olha, eu vou consultar no Google. Qual é o segredo para ter essa predominância tão grande da marca durante tanto tempo? Isso tem a ver com marketing, isso tem a ver com usabilidade, isso tem a ver com o quê? Qual é a explicação para isso? Olha, eu acho que tem a ver com uma visão superambiciosa, uma tecnologia altamente escalável e muita humildade para a gente entender que o que a gente fez ontem não funciona tão bem hoje, Paródia, e tem que estar o tempo todo em cima. Então, vamos lá, separando os três pilares, né? Quando o Larry e o Sergey falaram que eles queriam catalogar toda a informação do mundo e torná-la acessível e disponível para todo mundo, em qualquer lugar, cara, esse filme é em 1998, tem 23 anos. Então, é uma visão superambiciosa, a gente pensar que naquela época estava nascendo o celular para voz, não tinha dados, não tinha smartphone, não tinha cloud computing. O computador ainda estava com a experiência de busca, nascendo no Alta Vista, no West G, depois veio o Google. Então, esse primeiro pilar é uma visão que, depois que ela se concretiza, 20 anos depois, é fácil dizer, ah, não, tornar a informação disponível e acessível para todo mundo, que tem um poder liberador para a sociedade, impressionante. A segunda coisa é transformar essa visão em realidade, porque como é que você ingere tanto conteúdo, indexa, avalia, para quando a sua filha vai perguntar para o bichinho, ou para um jogo, ou para uma série, aquela informação está bem organizada. Você tem que ter muita indexação, muita inteligência artificial para você poder criar soluções em escala. Então, a infraestrutura tecnológica, não apenas para o Google, hoje a gente disponibiliza isso para várias empresas, ela tem que permitir que essa escalabilidade aconteça. E aí, com isso, você reduz custos dramaticamente. Não dá para imaginar a paródia, a galera imagina um monte de gente catalogando, indexando coisas, é irreal e impossível. E a gente faz isso para o Google, para o YouTube, para o Mapa, para a informação de tempo real, para o Waze, com capacidade de processamento e customização. E eu acho que a terceira coisa, cara, é uma loucura. 15% das queries, das buscas que ocorrem no Google ou no YouTube, todos os dias são novas. Então, como é que você indexa, descarta, sobe no ranking? Como é que você gera conteúdos que têm a ver com o que a sociedade precisa nesse momento? Então, eu acho que são esses três pilares que fazem com que o Google esteja mágico. E eu falo isso de uma maneira humilde, tá? Porque as pessoas, às vezes, elas confundem magia da invenção com a magia da inovação. São coisas parecidas, têm méritos, mas são diferentes. Muitas vezes, as pessoas se encantavam com o Google pela lente em contato que consegue medir glucose, nível de glicose no sangue, para diabético, o carro que é self-driving e tal. Isso tudo é muito legal. Mas a magia real do Google é invisível. Então, a gente foi encolhendo as coisas até encolher a capacidade de indexar para colocar isso disponível para todo mundo no planeta. Hoje, são nove plataformas com mais de um bilhão de usuários. Algumas plataformas dessas têm dois bilhões de usuários. Surreal, né? Agora, engraçado, a próxima pergunta é justamente sobre a busca, que você falou ali tão bem como o meu primeiro pilar. É justamente como busca que o Google choca o mundo, né? Tendo uma capacidade de fazer a leitura dos dados, trazer os resultados mais relevantes do modo muito mais organizado, vamos dizer assim, do que os concorrentes da época. Eu lembro como o Alta Vista era forte, era quase impossível imaginar que o Alta Vista seria esquecido. Hoje, a busca, Fábio, ela é entendida como dentre um portfólio grande de produtos que vocês têm? Ela é entendida como mais um produto, mais uma solução que tem um papel econômico e social. Um de muitos. Talvez o mais importante porque foi o primeiro que conseguiu se manter relevante porque ele foi se renovando o tempo todo. Se renovou quando saiu do computador apenas para ficar mobile. Se renovou quando usou elementos de inteligência artificial. Se renovou quando conseguiu entender que a gente tem que trabalhar com parcerias. Então, hoje, você fizer uma busca sobre coronavírus, você vai ter informações atualizadas. Não são informações nossas. O Google não tem, não produz conteúdo. A gente indexa conteúdo de fontes confiáveis. Se você for procurar os Goals, você vai ver uma parceria que a gente faz com a Globo. Ou, se você procurar notícias, você pode ver a CNN dentro do YouTube. Pode ver a Bandeirantes dentro do YouTube. Tem um monte de parcerias assim que são legais. Então, eu acho que a busca é vista, talvez, para o melhor modelo da busca é eu sou lá do Espírito Santo, lá de Vitória. E eu sou filho de um sujeito que veio lá do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Araribunda. A busca aproxima as pessoas e ela informa, ela ajuda as pessoas a conviverem com essa pandemia, tomando decisões informadas, assim como ela ajuda as empresas a ficarem mais eficientes. As empresas buscam eficiência. Às vezes elas jogarem os seus dólares para cima para entender se tem alguém interessado na mensagem, no produto, no serviço, na busca você encontra exatamente a informação que você quer. Quero comprar um carro, quero comprar um carro para SUV, quero comprar uma SUV que custe menos de 70 mil. Aí você vai conseguindo melhorar a qualidade da sua decisão. Isso vale para tudo. Vale para a educação, vale para a saúde, vale para a informação, vale para a gente criar um país mais conectado. Eu acho que esse é o fundamento da busca e por isso que ela é tão importante, especialmente no nosso caso, para os brasileiros. Você falou de 98, são 23 anos do início do Google. Tive o prazer de visitar lá o Googleplex cedinho, muito tempo atrás, e realmente foi um negócio fascinante, marcante de ver a cultura, como as pessoas trabalhavam e tal. Quer dizer, passaram-se 23 anos. Como é que se mantém esse espírito de inovação, esse espírito de startup, ao mesmo tempo sendo um gigante, assim, do ponto de vista de headcount, de projetos múltiplos? Como é que faz isso aí, Fábio? Olha, não é fácil. Não é fácil nem para os 130 mil Googlers, nem para os 1.300 que a gente tem no Brasil, aqui, 1.300, 1.400. E não é fácil pelo seguinte, o tempo todo, a primeira coisa que nós temos que saber é que o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã nessa indústria de tecnologia, isso é uma pura verdade. É uma indústria que muda tão rápido. E nem o que a gente falou ontem necessariamente vai ser verdade, vai ser a melhor solução daqui a três anos. Isso é a primeira coisa. A segunda, mesmo crescendo, você tem que confiar nas pessoas. Então, o papel meu, como líder da operação do Brasil, tem que ser um papel de facilitador. Eu acho que você tem que contratar pessoas muito inteligentes, preparadas, curiosas, dispostas a fazer coisas grandes, não apenas de negócios, mas também projetos sociais, projetos de meio ambiente, pessoas que se engajem com causas, e tem que permitir que essas pessoas trabalhem. E o papel da liderança é ajudar a desenvolver essas pessoas e tirar as pedras do caminho, sabe? Quanto maior a companhia vai ficando, em geral, qualquer companhia, mais vai aparecendo o processo. E isso é um jogo de equilíbrio, né? Às vezes o processo ingesta um pouquinho a organização. Então, você não pode perder o conceito de que a gente tem que se manter relevante. Para mim, a palavra que reduz isso aí é relevância. No momento que nós, profissionais, perdemos a nossa relevância, deixamos de aprender, ficamos menos relevantes. Deixar de aprender, deixar de ficar relevante é o primeiro passo para a irrelevância. Profissionalmente, o grande medo é esse, é ficar irrelevante. Então, acho que nós temos que estimular as pessoas a se manterem relevantes e a nossa empresa também. Muito bom. Estava falando do Googleplex, né? O Googleplex chocou muito o mundo, né? Da parte estética, vamos dizer assim, a parte da dinâmica, né? Do que os funcionários faziam lá, do que eles tinham de serviços, de coisas e tal, da cultura. E foi capa de uma série de revistas. E os escritórios do Google são sempre marcantes, né, Fábio? De São Paulo, Ea e de tudo quanto é lado no mundo tem essa marca registrada. Num momento desse de pandemia, como é que essa cultura com cada um dentro de casa, ela meio que permanece? Como é que dá para trazer um pouco do escritório, dessa coisa toda que acontece fisicamente? Como é que se leva para o home office? Olha, eu acho que tem dois elementos fundamentais que não podem ser esquecidos independente de onde você estiver. Nós estamos todos trabalhando de casa desde o dia 13 de março do ano passado. Então, é um ano e 40 dias. Então, fazendo a conta correta aqui, são 405 dias trabalhando de casa. E o que acontece numa relação de trabalho, eu acho que é o que acontece numa relação pessoal de uma maneira mais abrangente, mais genérica. Primeira coisa, você vive um pedaço do presente baseado no que você construiu do passado. Então, a gente tem um goodwill muito grande com as pessoas e a gente criou rotinas para manter isso funcionando. Então, estar perto, criar programas de apoio para as pessoas, entender que as pessoas estão em situações completamente diferentes, paródia. É importantíssimo, cara. Então, o primeiro é esse entendimento. E o segundo é jamais descuidar do indivíduo. Nós fizemos toda uma série de programas de well-being, de bem-estar, de saúde mental, informar, avisar, acompanhar. No Google, você pode fazer ginástica à distância. Quer dizer, é uma bobagem, mas ajuda muito. Você tem um programa chamado GFIT que você entra e faz a ginástica de casa. Elementos que dão senso de comunidade. Toda segunda-feira de manhã eu faço uma reunião com toda a área comercial da empresa. Toda quinta-feira à tarde nós temos uma reunião virtual com todos os funcionários onde traz um tema relevante para eles. Isso dá proximidade. É mais difícil, sabe para quem? Primeiro, para determinados grupos, como mulheres que estão em casa com marido, dois filhos, trabalhando, fazendo comida, para quem é solteiro e sozinho. Então, aí se entende para quem é introvertido, esse tipo de entendimento é importante para você também ter o tom de como você trata pessoas diferentes no contato individual à distância. Por outro lado, quando você tenta recriar a mágica à distância, ele vai até um determinado ponto. E para quem, o grande público mais sensibilizado é quem entrou na companhia e nunca foi ao escritório. E tem gente assim. E esses merecem um tratamento de, que a gente chama de onboarding, um onboarding especial, porque essas pessoas nunca foram ao escritório. então a gente marcou lá, tem o café com o Fábio, senta, toma um café com a galera virtualmente para conversar, para perguntar. Ou seja, as pessoas estão entrando num grupo, você tem que ser welcoming, tem que ser inclusivo, tem que puxar a língua das pessoas um pouquinho para que as pessoas possam se sentir parte daquilo para falar. Tem um negócio chamado, deixa eu contar essa história, só que essa é bacana. Por favor. Quando o Googler, quando o Googler entra é chamado de Nugler e você tem o Nugler Orientation. É um monte de materiais, treinamentos que as pessoas têm que fazer bacana, é o programa de entrada. Você tem o Nugler Disorientation, que a gente reúne fatos engraçados sobre essas pessoas e sobre os escritórios, como é que está o clima da organização, e a gente faz uma sessão para toda a empresa para falar daquela galera e para falar sobre, quase como se fosse uma comédia. Quebrar um pouco do gelo, né? Quebrar o gelo, então é muito bacana. As pessoas acabam se sentindo parte do ambiente mesmo. A gente está falando agora, a gente falou como a pandemia tem impactado vocês da porta para dentro, e falando um pouco da porta para fora, o que você entende que foi o impacto, que tem sido o impacto da pandemia no consumidor? O que acontece com esse cara, que na verdade somos todos nós, a gente trabalha e a gente consome? Olhando da porta para fora, o que você está entendendo que a pandemia fez com o nosso lado do consumo? Olha, Parody, houve uma mudança da relação das pessoas com o trabalho que ela foi maior do que isso. Ela mudou, ela ressignificou as nossas relações interpessoais, ressignificou a nossa relação com o morar, e ela aglomerou todas as nossas experiências no ambiente físico que é a nossa casa e no ambiente virtual que é essa tela de computador aqui, ou de laptop, ou de notebook, ou de celular. Com isso, você tem algumas categorias que passaram a ser mais importantes. A gente acompanhou isso mês a mês, mostrando oportunidades de negócio que eram advindas dessa mudança de comportamento, e também dificuldades de outros setores que a gente tinha que ajudar de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Algumas categorias dispararam durante a pandemia. Quer ver um exemplo? As pessoas passaram a comprar cadeiras ergonômicas mais confortáveis, televisões maiores, sofás mais confortáveis, coisas para cozinha, vinho. Nunca se tomou tanto vinho, cara, no Brasil, como agora. São coisas assim que é um pouco de, você se dá um pouco de prazer, consumo de streaming do Globoplay, do Netflix e tudo mais, do YouTube, disparou lá com aquelas lives que a gente fez. Aliás, das cinco principais lives do planeta ano passado, quatro foram no Brasil. Uau! Mostrando a dificuldade que o talento tem para interagir com a sua audiência da maneira remota. Então, você tem uma base de audiência que faz uma live e consegue estar mantendo essa relação. Outras categorias desabaram. Viagens, eventos externos, artistas, o próprio trabalho artístico é muito complicado. Eu tenho uma filha que ela é cantora de ópera. Não teve ópera no passado, vai a Nova Iorque para quem pode ir, para quem tem condições de entrar e tem condições financeiras de entrar. Não tem ópera, não tinha ópera até agora. Porque, imagina, ali o cantor de ópera tem que cantar, tem que projetar voz, pode projetar mais coisa do que voz, pode projetar vírus e tal. Então, imagina isso, cara. Você, por outro lado, você teve aí automóveis, foi uma queda dramática no mercado brasileiro de automóveis. Então, para cada uma dessas empresas, você tem uma solução. A gente trabalhou muito perto de todas as empresas. Eu nunca trabalhei tanto para o Adcom como nesses últimos 16, 15, 16 meses que começaram no final do ano retrasado na Black Friday, 2019 até agora. E quando você pensa que você vai saindo de uma, você vai entrando em outra atividade. E a gente tem que ajudar os caras, os restaurantes, da noite para o dia, tem que fechar a porta. Só passa a depender de delivery. Como é que você ajuda uma empresa dessa? E aí, vem o como ajudar, que é com dados, com soluções que respeitam o momento. Então, eu falava, não faz nada que não funcione, que tem risco de não funcionar, vai na certa. Às vezes, você dá uma solução que nem a nossa. Às vezes, um restaurante, a única coisa que ele precisa é ter um sistema de delivery com o WhatsApp. Se ele quiser ter um pouquinho mais, se ele puder ter um pouquinho mais, ele vai ter um aplicativo legal. Esse aplicativo, ele vai fazer uma campanha de ativação. Mas essa responsabilidade de você saber que quem está do outro lado, aquele dinheiro pode ser para pagar um funcionário ou para fazer um aplicativo, para manter um pai de família, uma mãe que é rimbo de família, sustentando o teu pessoal em casa, a gente tem que ter essa responsabilidade. O Brasil de hoje não merece, não permite que as empresas não tenham esse sentido coletivo de que a gente tem que fazer o que é melhor para o negócio do nosso parceiro, porque quando essa crise passar e a pandemia vai passar em algum momento, nós continuamos tendo essa magia, no nosso caso, essa magia do Google, que não é apenas a magia das plataformas. É sabendo o seguinte, eu quero, nosso objetivo como negócio é que cada vez que uma empresa pense que eu preciso encontrar uma solução digital para trazer mais clientes, para vender mais produto, para conseguir estar melhor apresentado na web, eles olham e falam assim, putz, deixa eu dar uma chamada lá no pessoal do Google que eles vão me ajudar. Maravilhoso, porque vocês tiram o pulso da sociedade o tempo todo, a partir do volume gritante de uso das pessoas se manifestando aí e eu achei fantástico você falar dos 15% de novas queries de áreas que não existiam no dia anterior, então isso é uma coisa reveladora e ao mesmo tempo que você tem essa questão de entender o que o usuário quer, você tem uma série de ferramentas que servem de plataforma para alguma coisa, seja que você é capaz de conectar pessoas a pessoas ou pessoas a negócios, isso é uma coisa fabulosa. E aí, Fábio, do ponto de vista de olhar para os impactos e para as consequências que a pandemia tem causado, você consegue olhar o que é irreversível e o que é reversível, o que é temporário, o que é definitivo disso aí que não volta mais. Bom, o ser humano é um bicho de hábitos, então destruir e construir hábitos requer tempo. O que a pandemia fez foi dar uma bela sacudida nisso. O e-commerce do Brasil ele aumentou 80% em alguns meses. O nosso e-commerce era muito pequeno comparado com o tamanho do comércio como um todo e muita gente nova, se eu não me engano, em torno de 40 milhões de pessoas entenderam que eles conseguem interagir online. Então, eu acho que esse sentimento de você poder fazer determinadas coisas, ele está presente. Você pode agora, você vai na loja porque você quer ir na loja e está certo, a loja pode te dar alguns tipos de experiência. Você vai na escola porque você quer interagir socialmente, você vai no trabalho porque você quer interagir socialmente, mas você não precisa ir lá. Então, o que eu acho que a gente vai acabar conseguindo fazer é um movimento da multicanalidade, que a gente falou muito, falava muito disso no varejo até agora, mas ele passa a ser válido para o trabalho, passa a ser válido para o estudo. Eu acho que eu ficaria muito tranquilo se a gente pudesse trabalhar, sei lá, três, quatro dias por semana no escritório, algumas pessoas, dependendo da função, dependendo da empresa, menos um pouquinho. Algumas funções, você tem que estar lá mesmo com a barriga no balcão para poder atender o cliente, né? Mas isso pode, paródia, não apenas criar condições de vida melhores, mas tirar um pouquinho a gente daquele modelo meio produção industrial, 1870, 1840, 1870, onde todo mundo tinha que chegar no mesmo horário e bater cartão, ambiente de manufatura. Aí você vai ter menos trânsito, você vai ter um ar mais puro, você vai ter a possibilidade de viajar numa quarta-feira, numa semana, na outra, na quinta, e trabalhar à distância. Isso para funções de escritório, naturalmente. Mas você consegue fazer as coisas à distância. Eu acho que está comprovado que a gente consegue fazer as coisas à distância, mas que a gente vai fazer as coisas no blend porque a gente quer, sabe? E aí eu acho que uma das coisas que também vai cair bastante são viagens corporativas internacionais de curto prazo. As empresas entenderam que boa parte das viagens eram viagens que as pessoas gostam de viajar, são viagens evitáveis, sabe? Então isso também é um fenômeno que as viagens nacionais, elas tiveram uma queda, mas já estão voltando. As viagens internacionais, mais longas, para negociações maiores, para turismo, mas eu acho que vai passar um pouquinho aquele ânimo. E, para finalizar, quando eu penso nos eventos presenciais, os eventos presenciais também vão ter que, de alguma forma, levar em conta protocolos sanitários mais fortes, porque o negócio do vírus, por mais que a gente acredite que ele vai melhorar, a gente não sabe quando isso aí vai estar totalmente fora de circulação, né? E se não vai ter uma variante, uma segunda variante, uma terceira variante, nem sabe a verdade. A gente quer, espera, poder voltar a ter uma situação mais ordeira em algum momento até o final do ano. mas a gente não tem certeza de nada, ninguém tem certeza de nada. Verdade. Você pode falar que tipo de serviço mais cresceu do Google como um todo, Fábio? O que nessa pandemia vocês tiveram de maior crescimento? O que foi mais procurado? Olha, mais procurado, vamos lá, primeiro categorias de mercado, tá? Móveis, por exemplo, cresceu 74%. Moda dobrou de tamanho. Higiene e beleza, por mais incrível que pareça, aumentou. Foram categorias que cresceram muito. alimentos e bebidas aumentou muito. As pessoas passaram a cozinhar mais em casa. Então, esses são dados que a gente percebe aqui. Nas nossas plataformas, uma plataforma que sofreu naturalmente foi o Waze. As pessoas circularam menos, a plataforma tem menos adoção, menos utilização. Mas as pessoas nunca assistiram tanto vídeo na vida. Eu me lembro no ano passado, mais ou menos lá para março, que a gente teve aquele Fla-Flu que passou no YouTube, foram 2,5 milhões de máquinas conectadas. Você vai dar 8 milhões de pessoas. Uma audiência de um jogo de futebol na internet. 8 milhões de pessoas. Ainda não é uma televisão aberta, mas está chegando lá. E se você tivesse que dar um conselho aí para o pessoal que está fazendo essa digitalização hoje no Brasil, empresários e negócios, dá para você dar uma dica aí para quem está passando sufoco e está tendo que correr atrás de transformar o seu negócio que era offline para o mundo online? O que você tem? Tem algum conselho para esse pessoal? Eu posso dar algumas dicas. A primeira, exatamente, que eu falei, faça algo que caiba no bolso. Se não couber no bolso, não compromete a empresa com soluções mirabolantes. Então, isso significa escolha o parceiro correto, faça algo que você vai fazendo à medida que você vai construindo. Até porque o ótimo é inimigo do bom nesse momento. Ninguém tem dinheiro para jogar fora. A segunda é, tenta encontrar soluções que sejam fundamentadas em dados. Quanto mais as soluções forem fundamentadas em dados, que elas permitam que você analise o teu negócio entendendo a tua distribuição, entendendo a tua logística, entendendo a tua área de marketing e vendas, você vai ter maior assertividade e a intuição vai funcionar em cima de uma camada de informação. Acho que não dá para deixar a intuição de lado, mas uma intuição sem dados, feeling sem dados, nesse momento, cada vez mais, é muito difícil sobreviver porque você está concorrendo com gente que usa dados. Então, não dá para não usar. Para mim, essas seriam as coisas mais importantes que eu consideraria nessa digitalização. Excelente. A última perguntinha para você. Google, em 10 anos, dá para enxergar onde é que vai estar a empresa? Você olha para frente assim? O que você pode ver? O que você espera? Olha, eu não sei. Eu acho que eu posso ver uma companhia lutando para se manter relevante. Talvez essa relevância, quando as pessoas pensam no mercado de publicidade, nós somos uma empresa de tecnologia que trabalha ajudando na publicidade, mas nós não somos uma empresa de mídia ou de publicidade. Nós andamos para trás um pouquinho, inclusive, ao fazer um processo para trazer Google Cloud para o Brasil. para permitir que a nossa maneira como a gente consegue processar tanta informação também esteja disponível para outras empresas. Eu vejo o Google Cloud muito grande. Eu vejo as nossas plataformas cada vez mais a gente tentando melhorá-las para entender os próximos breakthroughs de tecnologia que vão vir, seja em realidade aumentada, realidade virtual, sempre utilizando inteligência artificial para que a gente possa ter escala inteligente. Se você não tiver escala inteligente, fica inviável crescer um negócio desse que cresce com o consumo explosivo de informação da sociedade. E eu vejo o Google talvez entrando em outras experiências que possam ajudar a melhorar a experiência do usuário, em outras partes da experiência do usuário. Por exemplo, melhorar nosso produto de shopping, melhorar a questão de pagamentos. São coisas que a gente vai fazer nos próximos dois, três, cinco anos, sabe? Para que a gente tenha um ecossistema completo que funcione para o usuário das nossas plataformas, mas que também funcione para ajudar outras empresas a comprar com o clique. Hoje em dia, video commerce já é uma realidade, live commerce já é uma realidade na China. É porque conseguir entrar, usar, comprar, sair e ter uma boa logística de distribuição. E a gente fazendo isso, a gente empodera nossos parceiros. Você está no Rio, né, Parod? Então é isso. Você tem que olhar, cara, você vê Americanas, Americanas é uma bela empresa, Americanas.com, Americanas fixa, daqui a pouco esse troço está todo integrado, todo montado. Assim como você tem outras empresas utilizando disso aí para se comunicar. Você tem, eu estava conversando com o pessoal da Estácio, que não chamam mais Estácio agora, né? E Dux, né? E Dux. Pô, é sensacional você poder ter um modelo de educação reinventado que funciona presencial e misto à distância com EAD. Então eu acho que o nosso objetivo, onde é que eu vejo o Google, é continuando a ajudar as empresas nessas experiências, porque o usuário também está evoluindo. Então a gente tem que evoluir junto com os usuários, algumas vezes até trazendo coisas que eles não conhecem. Excelente. Fábio, eu te agradeci muito ali fora do ar, mas eu queria te agradecer de novo, falar que você é um cara nota 10, acho importantíssimo você estar aí no comando do Google. E muito obrigado aí, fique à vontade para deixar um recado para a turma que está assistindo. Olha, Parody, obrigado a você, cara. Acho que o recado, se eu puder deixar um recado para quem está assistindo, é muito mais no sentido de isso vai passar, sabe? Acho que a gente tem que ter esse entendimento, para quem está buscando trabalho nesse momento, é difícil, mas não se desespere. Para quem está estudando, é difícil, as pessoas estão passando por um momento complicado, para quem tem que botar comida na mesa das suas famílias, nessa realidade, não é uma realidade fácil. Então, o meu recado para todo mundo é não se afobem, tenham tranquilidade, tenham empatia para entender as realidades diferentes, porque daqui a pouquinho esse negócio melhora aqui no Brasil, tomara que melhore mais rápido do que a gente espera até. Show. Obrigado de novo, tá? Obrigadão, meu caro. Um abração para você. Valeu. Tchau, tchau.